Ai, eu já não quero mais ficar brincando com o meu ursinho Teddy, e o Batman, ai eu vou deixar ele, porque eu não quero brincar com ele. Ai, eu não sei mais o que eu faço. Eu acho que eu vou botar uma música aqui. Acho que eu vou, mas eu não sei que música dá pra pôr. Deixa eu pensar, que música seria legal pôr aqui? Eu não sei qual música tem aqui. Será que tem aquela Nigno, Nigno? Nigno, Nigno? Ih, não tem. Ih, não tem a Nigno, Nigno. Ah, que coisa chata. Ah, já sei, mas eu quero escutar ela. Cadê? Eu quero escutar. Eu quero escutar ela hoje. Mãe! 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 Mãe Oi, oi O rádio lá explodiu O que? Aqui, ó, vem cá, deixa eu mostrar Vem cá Mas você não explodiu o rádio Não, não explodiu o rádio, vem cá, eu tava aqui, ó, eu tava aqui assim, ó Daí eu brinquei com o Tédio, aí eu falei Não, eu não quero brincar mais com o Batman Aí eu vim aqui e falei, quero escutar o Nikoni Aí eu, fiquei apertando, fiquei apertando Fiquei apertando, ficou apertando, ficou apertando Agora tá cheirando quem mata Meu Deus Tá, mas uma pergunta, se tu falou que tu Não queria mais brincar com o Tédio Por que que tu falou que tu também não queria Brincar com o Batman? Tu falou que tinha gostado de brincar com o Tédio e daí do nada não queria mais Brincar com o Batman Você tá bem, filha? Tô, mas eu queria escutar o Nikoni Toca, a gente precisa levar ele pra esse menino Pro psiquiatra Assim, o rádio não tô Ligando na tomada, só pra avisar Por isso que não tô tocando Mas ele tava tocando, ele parou Deve ter desligado Deve ter faltado um luz Mas eu tô vendo a luz de acesa Isso daí é uma lanterna Que coisa, não? Então Então eu vou... E se eu ficar com a cabeça mergulhada aqui dentro? Você morre Assim, ó Ai Deixa eu ficar com a cabeça na água Não Não vai ser tão chato Então eu vou fazer uma brincadeira bem legal Ok Aqui, ó Eu vou subir aqui Aí eu vou sair correndo Meu Deus Onde é que tu vai parar? Não sei, ué Para com isso Por quê? Ai Deixa eu brincar Não Não assim Então Vai se matar Cai Não cai Não Vocês são chatos demais Então eu tive uma ideia Mãe Mãe Eu tive uma ideia Uma ideia Uma coisa Uma coisa Uma coisa muito interessante Ok, vai Fala Uma coisa muito interessante Quando o papai caneki fica com frio Ele veste a touca? Viu, mãe? É uma piada Que lá no colégio Todo mundo fica fazendo Daí eu acho muito legal Meu Deus Então O pessoal do colégio conhece seus pais? Ué Sim Óbvio Oxi Como assim? Ué Ué Por quem que eles conhecem? Porque vocês são meus pais Por que que eles não vão te conhecer? Ah, tá Reunião de pais, né? Mas O certo seria os pais deles Conhecerem a gente Não os filhos deles Fala o nome do pai De um amiguinho teu Será? Eu não fico perguntando O nome de pai de ninguém, não? Tá sendo Tem coisa errada aí Tem nada errado, não Vocês acham que tem alguma coisa errada? É Eu vou pintar toda a casa Posso ser, Picasso? Você vai pintar essa casa Que eu vou te bater E vou fazer tu pintar ela toda Vou pintar toda a casa E quero ver quem vai me segurar Eu Não vai? Não vai? Sabe o que? Eu vou Deixa Ih Estragou A cadeira Pinta de preto Ih Pinta de preto Ele pintou a nossa cadeira Pinta de preto Não, desculpa Mas não tem como Eu vou arrumar Eu vou arrumar Tá bom então O que que isso que eu vi Era tão rosa O que que tá acontecendo? Meu Deus Tuca Olha o que ele tá fazendo com a sua Eu vou arrumar Eu vou arrumar Eu vou arrumar Eu vou arrumar Calma Acho que se eu vir aqui e Cai Eu caí Eu caí Ele pintou a nossa cama Para com isso Para de brigarem comigo Eu não tenho culpa A gente vai colocar você pra trabalhar Mãe, você quebrou o sofá Mas eu posso arrumar Arrumado Por que eu vou botar pra trabalhar? Isso se chama escravo de criança que não pode arrumar Trabalhar É Isso se chama educando criança que não sabe brincar Ah mãe, para de ser besta Foi sem querer, ó Eu vou contar o que aconteceu Eu tava vindo aqui, ó Vou mostrar do jeito que aconteceu Eu tava vindo aqui desesperadamente porque você queria me espancar Aí eu vi Ah, é, aconteceu isso De novo É, daí eu tropecei E aconteceu assim, ó De novo Ah, sim Ele tá pintando a nossa cama Ah, pelo menos agora você dorme na parte vermelha E você dorme na roda Mas para com isso As duas estão rosas Que? Deixa ela preta de novo Preta Ih, mãe Acho que acabou a tinta Ih, acabou a tinta Não tem mais qual Não tem mais qual Acabou a tinta Mas você viu como eu sou bom? Olha, eu aperto E pinto bonitinho Olha só Vai, me conta Me conta o que vocês estão falando aí Não tô entendendo nada Fala pra ele Fala pra ele Que antes de tu entrar Antes da gente se casar Tu comia gols mal criados Crianças que eram gols mal criados Que daí ele vai parar de se comportar mal Então, sabe filho É que assim Sabe Antes de eu conhecer sua mamãe? Hum Sabe o que eu fazia? Não Eu Comia gols mal criados Comia gols mal criados? Uhum Tipo você Mas eu choro E sabe que você Fazer isso em casa Tá despertando meu desejo de novo, né? Ah, eu vou ter demorado pelo meu pai Socorro Socorro Alguém me ajuda Tio Yoshimura Me ajuda Junior Gente, socorro O meu pai, ele tá louco Ele tá louco Ele quer me comer Shhh Vai pra casa Você falou que ia me comer Segue Eu vou te botar de cachigo Tuca, tá na hora de botar esse menino de cachigo Tá na hora mesmo Ele falou que vai me devorar, mãe Você vai ficar do lado dele Beleza Você quer ouvir uma coisa que dá medo de verdade? É, eu não vou embora daqui Sai fora Sai fora, jacaré Vem aqui Vem aqui Sai Você gosta de ir pra escola? Você gosta de ir pra escola? Ah é? Vocês tão brincando comigo? Tá bom então Se você der um passo Eu vou explodir essa cara Pensando, ele acha que pode comprar a gente Você tá aberraçando a gente Você quebrou o meu brinquedo Você... Ele acha que pode com a gente Agora eu sou ninja gol Você tá me irritando também Tá querendo me ver bravo? Ah, vocês vão brincar no seu filho? Tá bom Eu vou ligar Eu vou ligar pra polícia agora Cadê? Cadê o teu negócio? Agora eu fiquei nervoso Os celulares são escondidos Cadê? E não tem telefone fixo Você esqueceu? Eu quero Tá bom Então eu vou tomar esse leite Que eu vou morrer Eu vou morrer Tu vai passar mal só Eu vou morrer Cara aqui Tu quer apanhar? Cara aqui, Júnior Cara aqui, Júnior Eu vou morrer Cara aqui, Júnior Você... Gosta de ir pra escola? Não Se você não passou agora Eu vou pegar o celular Eu vou te colocar numa escola integral Você sabe que é uma escola integral? Não Bota ele naqueles internatos Que daí ele não vai ver a gente pro resto da vida Verdade Você quer ver a gente pro resto da vida? Peraí Não Ele tá muito levado O que que é? Morri Olha, ó No túmulo Ah, tá Levanta daí Pelo amor de Deus Eu não sei se eu ligo pra um colégio interno Não sei se eu ligo pra pediatra Não sei o que Eu morri Eu morri Eu acho que a gente deveria fazer Eu falei errado Eu falei pediatra É psiquiatra Ai, ó Vai querer brigar? Eu sou bom A Kaguni dele é muito pequena Ah, eu tô preso A Kaguni de anão Ai, meu Deus Ok, você deveria estar orgulhoso de mim Eu despertei minha Kaguni muito cedinho Mas eu também despertei a minha cedra Eu despertei a minha quando era criança Uou E a minha eu despertei na adolescência Tum, tum, tum Claro, né? Você se tornou gol depois da adolescência Então, mas é por isso mesmo Eu despertei a minha adolescência E eu ainda sou um gol muito forte A minha Kaguni eu posso Eu já manipulando completamente O pai é uma piada desde sempre, não é, mãe? O pai é sim uma piada desde sempre, né? É, eu disse sempre Mas eu vou voltar a assistir minha TV aqui Pra vocês Ui Vocês não fazem nada de bom Ah, não Esse menino tá muito mal criado A gente vai, eu vou colocar ele num colégio Sim, não vai colocar ele num lugar nenhum Sim, ele vai num colégio interno Ele nunca mais vai ver A gente vai sentindo essa falta Ah, eu vou agradecer quando vocês fizerem Agora 10 anos que eu vou assistir meu programa de TV aqui Vocês são muito chatos Eu vou assistir junto Eu vou aprender a como pintar melhor Eu vou assistir